Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade Hoje é dia de falar sobre mais um show E eu vou falar sobre um artista que eu idolatro Um dos caras mais importantes do pop nos anos 80, início dos anos 90 Embora ele não tenha o reconhecimento merecido hoje, na minha opinião Tô falando de George Michael e esse Blu-ray Eu ia falar, eu ia dar um elogio pra esse Blu-ray Aí, a mesma hora eu li o nome de uma música Amazing Então eu vou falar que é um Blu-ray Amazing, fantástico Eu gosto muito, eu gosto muito de George Michael Desde mulher que eu compro todos os discos dele Desde a época do One, que era dupla lá com o Andrew Ridley Eu comprava, adorava aquelas músicas mais pop chiclete No início da carreira, depois eu fui comprar os discos solo E eu consegui acompanhar bastante, apesar de ser pequeno De repente eu não tinha um entendimento das coisas como eu tenho hoje Mas eu consegui sacar bem a mudança de direcionamento, de rumo na carreira dele Pra um artista mais sério E eu fiquei muito feliz quando em 1991 Eu consegui ver um show do George Michael no Rock in Rio Ele fechou aquela edição do Rock in Rio Aquela edição que na minha opinião tem o melhor line-up da história do Rock in Rio Ele fez um show fantástico de encerramento Inclusive o Andrew do One, ele veio participar do show no Biz Foi uma participação meia boa, que eu acho que o microfone do Andrew estava até desligado Porque ninguém escutava a voz dele, nem nada, nem o violão Mas enfim, foi válido lá pelo encontro Foi uma coisa bacana que o Rock in Rio proporcionou Numa época em que não era muito essa moda da banda voltar, não sei o que O Rock in Rio em 91 fez isso Hoje o George Michael fica meio aí, diz que está aposentado Aí ele lançou um disco há uns dois anos com músicas antigas Com arranjos sinfônicos, um disco lindíssimo Não saiu em turnê Não sei se ele diz que só se aposentou dos palcos Mas se ele se aposentou dos palcos, esse é o testamento Porque esse é exatamente o último show da última turnê dele Depois eu vou falar um pouco mais especificamente sobre essa turnê Antes vamos dar uma geral aqui na história do George Michael Como eu costumo fazer nos vídeos, para situar bem o nosso pensamento aqui O nome dele é Georges Kiriakos Panayatou Ele começou no início dos anos 80 E para mim poucas pessoas têm uma consciência pop O entendimento da música popular dos anos 80 é tão forte quanto ele Acho que ele, Phil Collins, Madonna, uma ou outra Aliás, no final dos anos 80, acho que o George Michael era a versão masculina da Madonna Fazendo shows grandes, de boa pinta, aquela música pop Mas enfim, ele começou no One, com o Angel Eles eram amigos numa escola em Hertfordshire, na Inglaterra Se conheceram lá Tinham 16 anos de idade e decidiram montar uma dupla Só que era uma dupla de ska, o ritmo jamaicano Não deu certo Eles se separaram por um tempo e repensaram a carreira deles Trocaram o ritmo jamaicano por um pop chiclete E logo fecharam o contrato com o Sela Independente Isso em 84 eles lançaram Make It Big Que foi um disco por uma grande gravadora Não sei se foi a Sony, posso estar enganado Mas é uma dessas gigantes que já ficou de olho lá nos dois moleques Contratou E porra, aí começou a enxurrada de hits Everything She Wants Wake Me Up Before You Go Go Uma música que eu adoro Eles cantaram no Rock in Rio, as duas Carol As Whisper Essa eles também cantaram Enfim, um sucesso comercial imenso Eles chegaram a dar show na China Em 85 a China ainda no regime fechado deles Queria levar uma grande banda pop Para mostrar que eles estavam modernos Estavam se abrindo lá E estava entre o Queen e o Wan O Wan acabou ganhando Acho que o empresário do Wan foi mais sagaz Mas é aquilo A banda começou a dupla Na verdade começou a ficar muito pequena Para a sua grande estrela Que era o George Michael Tanto que o último single deles O Careless Whisper Foi lançado tipo Wan featuring George Michael Ou seja, eles já queriam deixar claro Quem era a estrela da companhia Em quem eles iam investir Quem ia acontecer Aí eles fizeram lá um show gigantesco No estádio de Wembley Para encerrar as atividades Encerrou tudo numa boa Pelo menos eu acho E o George Michael começou a carreira solo dele E aí começou aquilo que eu falei no início do vídeo A transição Esse período importante da transição De ídolo, adolescente Para um cantor sério Mal comparando Mas ao mesmo tempo Acho que faz sentido É que nem você pensar Pô, o Wan De repente é como se fosse Sandy Junior Uma dupla que faz música Mais para adolescente Criança Aí a Sandy deixou Ela ter que se firmar Como uma cantora séria Digamos assim Então é esse que foi O desafio do George Michael Ele queria quebrar aquela imagem Meio que de ídolo Playboy Garotão Tudo E também tinha todas as questões sexuais Íntimas dele Envolvidas Enfim Deve ter dado um nó Na cabeça dele Em 1986 Ele lançou o single A Different Corner Primeiro lugar no Reino Unido E essa música É uma música bem denso Uma balada Você já vê uma diferença Gritante para o trabalho dele Ele também cantou Com a Rita Franklin Com a grande cantora Para muitos A maior cantora De todos os tempos Eles gravaram um dueto E em 1987 Saiu Faith Grande disco dele Um discaço Eu me lembro que eu tinha Fita cassete E já chegou causando polêmica Porque tinha uma música Chamada I Want Your Sex Essa música foi Banida pelas rádios Do Reino Unido E seis singles Entraram no top five Do Reino Unido Inclusive I Want Your Sex Que tinha sido banida Mas mesmo assim O disco Quando saiu o single No disquinho Vendeu a berça Em 1990 Veio um disco Que eu gosto muito É o tipo da carreira dele Que eu mais gosto O Listen Without Prejudice Volume 1 Volume 2 A gente está esperando Até agora E nesse Ele está mais sóbrio E mais maduro ainda Ele coloca Música Acima da sua imagem Em todos os sentidos Todos os videoclipes Que saíram desse disco Em absolutamente nenhum Aparece a cara dele Ele não saiu Numa grande turnê Ele fez shows aqui Shows ali Esparços O do Rock in Rio Entra nesse caso E mesmo assim Pô Me lembro bem Do show do Rock in Rio Foi o show que eu mais gostei Daquela edição Gostei até mais Do que o do Guns N' Roses Me agradou mais E ele cantava músicas Do Elton John Do David Bowie Sabe Não era um show Assim de sucessos Ele cantava um outro Father Fury Que eu me lembro Que era a segunda do show Encerrava com Freedom Tinha que ser O Maracanã Todo cantando aquilo Mas era um show Assim Às vezes dá a impressão Que era mais um recital Sabe Do que realmente Um show De um astro Do pop Aí entre 96 e 2004 Ele lançou discos Menores Mas que eu acho que Todos eles tem momentos Muito bons O Older de 96 O Song from the Last Century De 99 Que é só de covers E o Patience De 2004 E nesse período Ele começou também A ter problemas Com a justiça Volta e meia A gente vê aí Já tem alguns meses Que não Mas a gente vê Ah o George Michael Preso Dirigindo Bedo Teve também Aquela história No banheiro Público Que o policial Pegou ele Praticando sexo Contra o homem Enfim O George Michael Passa aí por umas Que é por isso Que a carreira dele Acabou degringolando Um pouco Porque ele poderia Na minha opinião Estar aí que nem A Madonna Lançando discos De 3 em 3 4 em 4 anos Saindo em megas turnês Reinventando a música pop Como a Madonna faz Antevendo novas ondas Novos sonhos O George Michael Teria capacidade disso E esse show Que finalmente vou falar dele Ele saiu de uma coletânea Que foi a 25 Ele lançou uma coletânea dupla Acho que em alguns países Isso é uma edição tripla Que eu achei meio gordurosa Com os sucessos dele E isso aqui é exatamente Os sucessos Numa embalagem Ao vivo Foi gravado no Earl's Court Se não me engano É a Earl's Court Uma famosa casa de shows Em Londres O Pink Floyd Fez o The Wall lá O Pulse Também do Pink Floyd E você vê É uma produção fantástica Um dos palcos mais bonitos Que eu já vi É um palco Meio que fica brilhando Todo Do chão Até em cima Uma banda magnífica O George Michael Sempre se cercou Dos melhores Backing vocals Que cantam muito Músicos maravilhosos Uma plateia Animadíssima Quando ele termina Com Freedom É uma catarse geral E ele termina Com Freedom Mas olha Começa com Fast Love Tem I'm Your Man Sucesso do tempo do WAN Father Figure One More Try Uma das baladas Mais lindas Na música pop A Different Corner Que eu falei Que foi o primeiro Sucesso solo dele Faith Que começa o segundo set Digamos assim O show tem um intervalinho Spinning the Wheel Numa versão Sensacional De 10 minutos Que começa lenta Depois de vir Uma coisa meio disco Tem Roxane Que é do The Police Que ele faz um cover Bem honesto Que já está no disco Dele de cover Os Songs From The Last Century Amazing Fantasy Outsides Que ele canta Até com um chapéuzinho De polícia Em referência Ao ocorrido com ele No banheiro Careless Whisper Freedom 19 Também tem um documentário Bem interessante Sobre essa Essa turnê de despedida Estou me lembrando aqui Três músicas extras Inclusive uma das que eu mais gosto Dele Que é Jesus to a Child Que é do Older de 96 Enfim Eu recomendo As pessoas deveriam escutar Mais o George Michael Aliás o George Michael Deveria gravar mais discos Fazer mais shows Mas se ele não fizer Tudo bem Porque esse aqui Dá uma ideia boa Para quem nunca viu E para quem viu também Live em London Acho que um show do George Michael Não pode ser melhor do que esse Esse é um dos Blu-rays Que eu mais assisto As vezes eu estou naquela Pô não sei o que eu vou ver hoje Ah Vou ver aquele George Michael mesmo Que pelo menos é legal Banda boa Enfim Deixe aqui no comentário Qual é a sua música predileta Ao George Michael Tanto sucesso que eu citei Pode ser que você também Goste uma que não seja um sucesso E amanhã a gente está de volta No canal da Fidelidade Com mais um vídeo Tchau